Vem cá, Fai. Vem cá, Fai. Toma. Voltando às origens, velho. Voltando às origens. Pô, você tá de menor ritmo que o meu boneco. Ah, muito bom, velho. Ai, cara. Só que essa parte do Dead Hard ficou bem mais nerfado, tá? Porque antes você conseguia... Ah, era um gigão. É, antes você conseguia meio que dar o DH. Não sei quem que eu vou xingar. DH morreu? Não, não morreu. Então, fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um Dead by Daylight. Hoje pra gente jogar de Spirit, velho. Voltaremos, mano. Voltaremos. As Spirits voltarão aí ao Pub Match, com certeza, com o nerf do Iron Will. Todo mundo viu o Iron Will? Agora ficou bem inútil. Ele ainda funciona, mas ele funciona apenas 75%. Então não vai ser muito vantagem você utilizar só esses 75%. Sendo que quando você pegar a... Como é que se diz? O efeito exaustão, você vai gemer que nem um louco, mano. Que não é um condenado. Então o pessoal ainda vai continuar usando perks de exaustão, porque muitas das vezes é necessário nas chases, né? E vai acabar ficando aí com a gemideira solta, né, velho? Simplesmente porque agora quando você tá exausto, o Iron Will não funciona mais. Ele simplesmente é desativado. Então é um perk que não tá valendo muito atualmente utilizar nos sobreviventes, tá? Deixa eu fazer aqui. Posso gravar aqui? Tu quer aparecer? Quer aparecer? Vem cá. 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 Vem lá, ó. Vem mais grande essa guria aqui. Né? Então, velho. Voltar a jogar de Spirit se tornou uma realidade. Porque antigamente muita gente parou de jogar de Spirit, inclusive eu. Não porque o Iron Will, ele era um perk. Nossa, meu Deus do céu. Mas porque a gente tinha o único perk no jogo que fazia a Spirit se tornar... Ter um counter pra isso, né? Que era o nosso querido Strider nas antigas. E o Strider tomou um nerf. A Spirit começou a tomar nerf grotescamente, de avisar o lado que ela tá vindo, né? O phase direcional, né? E um milhão de coisas. Combado com todo mundo utilizando Iron Will. Porque em alto MMR ninguém jogava sem Iron Will. Então jogar de Spirit se tornava meio que inviável e frustrante. Porque você usava o phase e você já não vê o cara. Aí o cara que é experiente, ele não vai tá correndo. Porque senão ele vai deixar marcas, tá ligado? E som de passos. E ainda por cima ele vai tá usando Iron Will e você não vai tá ouvindo ele gemer. Ou até mesmo a respiração dele, velho. Ou seja, pra que que você vai usar o phase, né? O phase vai ser inútil. Você vai simplesmente entrar no phase e dar sorte de nascer do lado do cara. É tipo isso, tá ligado? Então jogar de Spirit ficava bem inviável. E agora com o nerf do Iron Will isso mudou de... Né? Mudou completamente. Porque agora você consegue escutar o sobrevivente gemendo. E você consegue ali acertar os phases. Então, muito provavelmente, as Spirits vão voltar com tudo, né? Nesse pós-PTB aí. Porque agora sim vai dar pra jogar legal de Spirit aí. Muita gente vai começar a tiltar, vai reclamar que não sei o que. Que jogar de Spirit é isso, que aquilo. Né? Porque ela tinha morrido. Só que agora ela voltou, mano. E ela voltou, eu creio, que pra ficar, hein, velho. Bom, sem mais enrolação, vamos falar aqui da buildzinha de hoje. A buildzinha aí, basicamente, tentando entrar um pouquinho nesse novo meta também, né? Então, eu tentei mudar algumas coisas. Mas também quis testar o nosso querido perquezinho muleta, como os diziam, né? O Iron Will. Não, o Strider, né, cara? Então, vamos lá. Sem mais enrolação, buildzinha na tela. Eu tô levando aqui o que talvez possa ser um novo meta, tá? Pra Spirit, ou talvez, assim, um possível novo meta, de fato, tá? Inclusive, eu quis testar um dos perks ali, que não é necessário, tá? Atualmente na Spirit, mas eu quis testar pra ver como é que ele tá funcionando. Que é o nosso querido antigo Strider, que pra alguns era a muletinha da Spirit, né, velho? Então, eu quis botar o Strider aqui pra gente dar uma testada, porque eu não sei como é que ele ficou depois do nerf dele, né? Porque agora ele não afeta mais o gemido sobrevivente, apenas a respiração, tá? Então, eu quis dar uma testada pra ver como é que ficou isso. E botei alguns perksinhos do antigen aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí na partida. E ter uma partida um pouco mais consistente, talvez um pouquinho mais competitiva, um pouquinho mais meta, assim, né? Talvez esse possa ser o combo meta pós PTB e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Tô levando aqui o Gancho do Tormento Ressonanciador, que é um perquisinho que eu amo de paixão, mas ele recebeu nerfs, certo? Ele continua fazendo o que ele fazia antigamente, você bota o cara no gancho branco. E o gerador com maior progresso, ele vai explodir e perder 15%, porém, ele não vai te notificar nada, velho. Ele não vai notificar qual gerador que explodiu. Se tiver alguém trabalhando nesse gerador, não vai gritar. Então, vai ser simplesmente assim. O gerador explodiu. O gerador com maior progresso na partida explodiu e reduziu 15%. Mas tu não sabe qual é o gerador que aconteceu isso. Então, tu não tem essa info, tu não vai direto lá defender ele, né? Então, é um perk que realmente tomou um nerf, um nerf bem significativo. Ele ainda reduz 15%, mas você já não tem mais essa info de qual gene você vai lá pra defender, ou possivelmente até dar um pop e combar esse perk, tá? Então, ele ainda é utilizável, mas ele tá bem nerfadinho. Tô levando aqui o Strider, né? Só pra gente dar uma testada, né? O Strider, ele simplesmente afeta a... Vem pra cá, vem pra cá. Ei, vem aqui. O Strider, ele afeta agora a respiração dos sobreviventes. Então, os sobreviventes aí machucados, eles vão respirar 50% mais alto. E sobreviventes aí não machucados, né? Full HP e tal ali, vão respirar, vão ter a sua respiração 25% a mais, né? No caso, mais alta aí. Então, basicamente, eu vou ter uma ajudinha aí dentro do phase, se o cara estiver aí, a full HP, respirando mais alto, né? Vou ter um info um pouquinho melhor e tal. Eu quis testar o Strider, não testei ali antes, então quis testar agora. Tô levando aqui o sobrecarga, que pode ser o perk da vez, pós-PTB, né? Quando eu quebro o gerador, esse gerador, ele começa um progresso de regressão. Ele começa de 100% normal, até estacar 400% de velocidade de regressão. Isso num curto tempo de 30 segundos. Se ninguém encostar novamente nesse gerador e ele estacar 400% dentro de 30 segundos, basicamente o gerador vai reduzir a zero, velho. Vai simplesmente, realmente, zerar esse gerador, mano. E se alguém encostar nele, vai vir um teste de perícia bem difícil e essa pessoa tem que acertar ainda por cima esse teste de perícia. Se ela errar, o gene explode e perde ali, talvez, um pouquinho de progressão também, tá? Tô levando aqui, obviamente, o Intervenção Corrupida. Algumas pessoas vão dizer aqui, Gigão, o Intervenção Corrupida na Nurse agora não vale mais, no Blight não vale mais, no Spirit não vale mais. Porque eles são killers que conseguem uma down significativamente rápida no começo da partida, porque são killers fortes, certo? Mas, ainda assim, eu acho que o Intervenção Corrupida, ele é um perkzinho que ajuda, mano. Só pra fazer o pessoal trocar de lado de mapa, porque os sobreviventes, ainda assim, começam, literalmente, grudados em gerador. E se eu puder fazer com que eles percam pelo menos 10, 15 segundos trocando de lado de mapa, já é algo que vai me ajudar aí, talvez, dar de cara com alguém e tudo mais. Então, o Intervenção Corrupida é o único perk, o único perk no jogo inteiro de 300 milhões de perks aí, que é o único que ajuda o killer em early game. Não tem nenhum outro perk no jogo, nenhum outro, que ajude o killer a segurar a gem no early game. Então, o Intervenção Corrupida, na minha opinião, vai continuar sendo muito utilizado, tá? E vale muito continuar utilizando ele, mesmo que agora você derrube alguém e ele desative automaticamente, tá? E aqui no combo de Addons, eu tô levando o Yaku Yoki, o Yaku Yoki é foda, né? O Yaku Yoki junto com o Boné, tá? O Yaku Yoki pra aumentar a duração do meu phase em 70%, porém, eu tomo uma penalidade de velocidade dentro desse meu phase de 15%, tá? Eu fico 15% mais lenta, porém, tô levando o Boné pra counterar isso, né? Me dando 10% a mais de velocidade. Então, basicamente, eu vou jogar aí nerfadinho na velocidade dentro do phase de 5% apenas, tá? E levei um humorzinho aqui, né? Só pra a gente avisar que voltamos, né, cara? Que as Spirits estão voltando, cara. É simplesmente isso. Bom, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like se fosse um comentário que me ajuda demais. Vire membro aí, mano. Ou se não, o seu valeu que ajuda demais, né? Clica aí no valeu. Qualquer valorzinho simbólico, você já ajuda muito esse canal e me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo. Ou se não, vire membro aqui do canal. Mudei até os logozinhos ali, mano, os distintivos do membro ali. Tudo pra Spirit, velho. Vocês podem clicar ali. Três reazinhos, vocês já ganham aí esses distintivos aí pra poder utilizar aí no chat e tudo mais, tá? E outras regaliazinhas ali e tudo mais. Fechou? Grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Segue nas redes sociais aí. Instagram, Twitch, tudo na descrição. Valeu, falou. E eu fui, mano. Estamos voltando. Ok, jardim da... Oi. Oi. Tá bom. Ok. Quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Ok. Já tenho duas pessoas por aqui. Oi. E já tem pessoas pra lá também, né? Oi. Ela não faz. Caralho, ela fez. Caralho, velho. Eu tô muito... Tá, peraí. Eu vou tirar o... O Strider. Nossa, esse cara tá muito lagado. Peraí, como é que ele me cegou dentro do phase? Vou secar a minha casca. Me cega também. Não entendi. Ok. Só vou concentrar, porque meu início foi absurdamente ruim. Ok. Agora o Gancho do Tormento não me informa mais, né? Esse cara tá muito lagado, velho. Nossa. Esse cara tá absurdamente lagado, velho. Acabora vai ficar... Ah, vai ficar... Ah, pode ficar... Ah, fica... Nossa velha, o que isso? Foda-se, peguei. 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 Foda-se, peguei.